2ª Reis, capítulo 4, versículo 26, a parte B do versículo, que diz assim, Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, Vai bem. Esta é uma palavra, os irmãos já conhecem bem a história dessa mulher, mas o que me chama a atenção era a confiança desta mãe que ela depositava em Deus. Uma mulher que estava com seu filho morto, e mesmo assim ela não desesperou, não entrou em pranto, e seria o normal quando a mãe perde o filho, entrar em desespero, começar a chorar, ela correu, foi atrás do homem de Deus. O problema dela era grande, não tinha mais solução, porque o filho já estava morto. Só Deus poderia resolver o problema dela, e ela foi em busca do socorro no lugar certo. Às vezes nós temos problemas na nossa vida, e em vez de nós irmos para a igreja, orar, buscar, amar a Deus, começamos a contar nossos problemas com nossos amigos, pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida, pessoas que não têm nada a ver com a vida cristã, porque você pensa que o seu amigo que não é crente, ele gosta de você, ele não gosta de você. Ele se finge, ele finge que gosta de você. Mas ninguém gosta do crente, o diabo, o mundo odeia o crente. E às vezes nós começamos a contar nossas vidas para eles, contar nossos problemas, e eles começam a rir, zombar da gente. Sendo que o certo, o correto, é nós contarmos nossa necessidade para Deus. E o profeta mandou perguntar, mandou o seu moço, e o seu encontro da mulher, e dizer, pergunta para ela se está bem com ela, se está bem com o marido dela, e se está bem com o filho dela. O filho dela estava morto, ele falou, está bem com o seu filho, ela disse, vai tudo bem. Meu filho está bem. Isto é confiança em Deus. Ela confiava que Deus podia trazer de volta a vida do seu filho. E nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, não é diferente, o mesmo Deus que ressuscitou o filho desta mulher, ele se faz presente, ele tem o mesmo poder, ele continua operando ainda hoje. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua necessidade, com o que você está passando, se você está com problema financeiro, problema no lar, problema de qualquer que seja a espécie. Deus, ele é fiel, ele é um refúgio verdadeiro para aqueles que nele confiam. E ele está de braços abertos para nos abençoar. Ele só quer uma coisa de nós, fidelidade. E que nós confiamos nele, aprendamos a confiar nele, entregar nossa vida e nossos problemas a ele, de coração. Salmo 46, 10, Se aquetai-vos, sabei que eu sou Deus. Se nós temos um Deus que cuida de nós, para que entrarmos em desespero? Para que entrarmos em pranto? Sendo que o Senhor sabe de todas as coisas, todos os nossos programas estão nas mãos dEle, e Ele cuida de nós. Aquetai-vos, sabei que eu sou Deus. E Deus vai fazer um milagre na vida de alguém nesta noite. Eu não sei na vida de quem que é, mas Deus está trabalhando, está entrando com a providência na sua vida, no seu lar. Ele está entrando com providência. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.